Abertura 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 E agora eu posso agarrar Só daqui se é fraco, então eu não faço Eu vejo como eu acho que eu vou ferro e perro aqui E pra ver, vou tirar aqui E agora eu vou tirar aqui E agora eu vou tirar aqui Vou aqui com ele Tá difícil de tirar aqui E é uma situação Que boa Então eu vou pôr ele junto Agora eu vou tirar aqui Vou trazer dozinho E vou cortar pra cá Não funciona Se eu não botar a mão em baixo Se eu botar a mão por cima aqui É mais difícil de funcionar Porque eu não tenho Esse meu perno tá parado Ele tá em dental Aqui eu travei o perno Agora pra não ser foda, bota abaixo Esse pé tá firme, ele tá mais preso aí E aqui eu vou tirar o perno Tá? E aqui eu vou tirar o perno Vamos fazer um pouco? Vamos lá A laagem A ouça É mas